Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Voltamos com o quadro Promessa ou Realidade. Dessa vez vamos falar de Japãozinho da Cachoeira. Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do forró, do piseiro e do arrocha. Pois é, nesse vídeo vamos falar de Japãozinho da Cachoeira, ele que está bastante conhecido com a música Carinha de Neném e a música Amarok. A música Carinha de Neném, por exemplo, está batendo mais de 30 milhões de visualizações aqui no YouTube. E a música Amarok ganhou duas versões, uma dele cantando sozinho e a outra com o taciz do acordeão, que já consta aí com mais de 4 milhões de visualizações. Algumas pessoas consideram o cantor como uma das grandes revelações do piseiro dos últimos dias. Você considera também? Deixa aqui nos comentários se você acha que Japãozinho é uma revelação da música nordestina ou não, pois o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, sem sombra de dúvidas, se tem um gênero que vem revelando grandes artistas para todo o cenário nacional nesses últimos tempos, é o piseiro. De 2018 até os dias atuais, recentemente eu fiz uma conta básica aí, já está batendo aí quase seus 20 cantores, como por exemplo, os Barões da Pisadinha, Anderson e o Velho da Pisadinha, Biu do Piseiro, Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeão, Brizistar, João Gomes, Mari Fernandes, Marcinho Sensação e vários outros cantores por aí que supostamente vocês conhecem. Tem outro cantor também que está fazendo um grande sucesso, que é Vitinho Imperador. Eu fiquei até de trazer um vídeo dele aqui no canal, porém eu vou estar trazendo para vocês aí, breve, breve. E assim, rapaziada, se nós formos observar, 90% desses artistas que surgiram aí nesses últimos dias, todos eles surgiram através das redes sociais, seja ele Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Acredito que 90% desses artistas, 90 não, 60% desses artistas aí surgiram através do TikTok. Porém, esses mesmos artistas, o grande sonho de qualquer um deles é aparecer em um grande programa de televisão, seja ele da Record, da SBT, da RedeTV ou da Globo, pode ser programa que o sonho de qualquer artista é aparecer sim em um grande programa de televisão. E nesses últimos dias, se nós formos observar, grandes artistas estão se apresentando nesses programas, sejam ele Tarcísio do Acordeão, Vitor Fernandes, João Gomes, Mário Fernandes. Praticamente, todo final de semana aí, nós vimos cantores de Piseiro, seja ele em programa da Globo, da SBT, da Record, enfim, rapaziada, eu acho que isso é muito bom e só mostra cada dia mais a força do nosso gênero. Alguns tempos atrás, eu já chegava aqui no canal e falava, nossa, o Piseiro hoje está estourado em todo o Nordeste, não, o Piseiro hoje está estourado nacionalmente. Por exemplo, tem vários outros artistas de outros gêneros que vêm surfando aí em nosso Piseiro. Alguns, como eu trouxe em um vídeo aqui falando de MC Dani, vêm ajudando no crescimento do gênero, como por exemplo, a própria MC Dani, que estourou várias músicas aí dentro do Piseiro. Inclusive, MC Dani está estourada com a música Ameaça, em parceria com Macinho Sensação e Paulo Piles. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card, também vou deixar no final deste vídeo. E nos últimos dias, um cantor que vem me chamando bastante atenção nas redes sociais é o cantor Japãozinho da Cachoeira. Ele que estourou duas músicas, faz Jacarinha de Neném, como eu falei para vocês anteriormente, já está com mais de 30 milhões de visualizações somente no videoclipe. E a música Amarok, em parceria de Itaciso do Acordeon. Alguns tempos atrás, eu fiz um post lá no meu Instagram, onde eu considerava que a música Amarok iria ser um dos hits desse verão. Porém, a música não ganhou os números que eu imaginava. Porém, o que eu acho é que faltou um pouco de impulsionamento. Antigamente, falavam que impulsionar uma música no YouTube não valia muito a pena. Mas hoje eu já penso diferente, eu acho que impulsionar não é mais do que uma maneira de você estar pagando ali pela divulgação. Mas enfim, o que poucas pessoas sabem é que Japãozinho é da cidade de Ibuguassu, em São Paulo. Porém, muito novo, ele mudou para Paraíba, onde lá ele começou a dar seus primeiros passos na música. E muito diferente de começar cantando o ritmo do Albertino, seja ele pisadinha, forró, arrocha ou arrochadeira ou axé. Ele começou nesse meio artístico cantando o rap e funk, porém, não se destacou muito. Logo depois, ele começou a dar seus primeiros passos nas composições, onde ele foi se destacando em sua região. Onde ele começava a fazer algumas músicas para times de futebol. A vida de Japãozinho veio mudar quando ele gravou a música Solitário, uma regravação de funk do cantor MC Massinho. Que foi uma das músicas que ele destacou bastante. Porém, a música lhe mostrou para o mercado, mais precisamente para os seus empresários. Porém, ela não chegou assim em um grande patamar que muitas pessoas não conhecem ainda. Essa música na voz de Japãozinho, que é uma regravação de MC Massinho. Vou mostrar um pouco aqui dessa música para vocês. Pois é, rapaziada. E outro fato que chama bastante atenção na carreira de Japãozinho, é que no mês de junho, ele estava ali com pouco mais de 3 mil seguidores. E hoje, ele já consta aí com quase 200 mil seguidores. E isso no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Possa ser que você vá lá no perfil do cantor há um ou dois ou três meses daqui para frente. E ele vai estar aí com quase um milhão de seguidores. Porque a gente estamos diante disso aí. Eu acredito que Japãozinho, ele não é mais uma promessa. E sim, uma realidade da música nordestina. Outro fato que chama bastante atenção. Que sem sombra de dúvida, ele é um dos primeiros artistas. A tipo que se destacar, hoje eu não falo que ele é mais nordestino. E sim, eu acho que ele está bastante conhecido em todo o Nordeste. Mas aqui para o lado de São Paulo, ele já toca bastante. E assim, um dos primeiros artistas a se destacar do sua música recordes. Eu acredito que seja Japãozinho. Ele que está abrindo aí o mercado. Como você sabe, sua música já está trabalhando aí com outros artistas. E de lá para cá, nesses últimos dias aí, o cantor vem se destacando bastante. Na minha concepção, como eu falei para vocês anteriormente, ele não é mais uma promessa. E sim, uma realidade da música nordestina. Outro fato que recentemente eu fiquei sabendo é que ele vai lançar uma música com Juliana Silva. Ela que ficou bastante conhecida aí com a música Viela em parceria com o Massinho Sensação. Então, assim, eu acho que logo logo ela vai estar lançando aí o seu novo CD. Japãozinho vai estar fazendo uma participação com ela. Hoje, se você for olhar nas redes sociais de Japãozinho, os seus shows estão bastante lotados. E as músicas deles estão bastante estouradas. Cara, estourar uma música não é fácil. E estourar duas é muito mais difícil ainda. E nesse momento, o Japãozinho está estourado aí com essas duas faixas. Mas enfim, rapaziada, na sua concepção, você considera Japãozinho como uma realidade ou uma promessa na música nordestina? Deixa aqui embaixo nos comentários. E a Japãozinho aí, cara, eu só desejo ele muito sucesso. Recentemente, ele comentou aqui no vídeo que eu trouxe sobre ele, falando que acompanha o nosso canal. Fiquei feliz pra caramba. Marquei lá no Instagram, acho que ele nem viu. O cara está estourado demais, muita mensagem que está recebendo. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje aí pra vocês falando um pouco da carreira de Japãozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só assistir os próximos vídeos que eu vou deixar aqui aparecendo na telinha. Inclusive, a história dele pra vocês assistirem. Um abraço e até qualquer momento.